Música Com 800 vacas em lactação, as fazendas da agropecuária marajoara produzem juntas 17 mil litros de leite por dia. O rebanho é formado por animais das raças, girolando, jersey e principalmente o holandês. A fazenda está localizada entre duas serras, a da Mantiqueira e a da Bocaina, que já é a serra do mar. Até o litoral são cerca de 100 quilômetros e pela proximidade com o mar, o ambiente aqui é bastante úmido e junto com o calor, isso propicia para uma maior proliferação dos carrapatos. 95% desses parasitas estão no pasto. A gente está aqui num vale de um rio, numa baixada, onde você tem a serra do mar e a serra da Bocaina e uma umidade relativa muito alta. Isso é extremamente propício para o desenvolvimento de carrapato. Então você tem nos períodos chuvosos uma alta taxa de infestação. Então o programa de controle de carrapato é muito importante. A pecuária brasileira tem prejuízos de mais de 2 bilhões de dólares por ano por causa do carrapato. No caso do bovino de leite, a perda por animal pode chegar a 23% da produção de leite. A gente não começar o controle desde o começo, mas um controle rápido, quando a gente observa ele ali, antes da eclosão, ele começa a sair nos pastos. Isso aí vai disseminar para todo o rebanho. Como a agropecuária marajora tem um rebanho muito grande, a gente tem que estar com controle, que é um gado holandês. Sente muito mais o carrapato do que outras raças. Para evitar prejuízos causados pelos carrapatos, a equipe da fazenda utiliza o Indectocida Fluatakidu. Aplicado em vacas secas e bezerras acima de 4 meses, o produto faz parte do protocolo para altas infestações desses parasitas. A gente está usando o Fluatakidu. Eu estou gostando muito dele. Antigamente aqui a gente banhava um animal de 15, 15 dias. Hoje a gente já conseguiu aguentar 80 dias sem carrapato, sem nada. No bezerreiro, a atenção deve ser redobrada. Nessa fase, os carrapatos, além de prejudicarem o desenvolvimento dos animais, também podem transmitir doenças, como a tristeza parasitária. Na maioria das vezes, quem vê o animal doente é o tratador, né? Então a pessoa já está bem treinada. Ela chega para tratar no lote, ela já vê uma bezerra que está mais triste, cabeça baixa, orelha caída, não chega até no coxo para comer ou está separada do lote. E a bezerra vai ser a reposição da fazenda, né? Então a gente tenta perder menos bezerra possível na fazenda. Mas quando o animal já está com a doença, é importante agir com rapidez. Sendo assim, o médico veterinário utiliza os antibióticos, o Orotetra Plus LA e o Piroforte. A Orotetra pensando na Anaplasma, né? Que é uma bactéria. E o Piroforte pensando no caso de uma babesiose, que a gente não consegue diferenciar, né? Uma babese do Anaplasma sem o exame de sangue. E então é sempre bom usar o tratamento em conjunto, o Piroforte junto com a Orotetra. A agropecuária Marajoara está satisfeita com a parceria da Orofino. A Orofino é uma empresa que não só no controle de parasitos, também nos auxilia em outros setores da fazenda. Ela trabalha muito forte junto na parte reprodutiva, que é uma outra área da propriedade que traz um impacto econômico muito grande. E está sempre presente, sempre apoiando, sempre procurando trazer solução, procurando apoiar e desenvolver alguma atividade junta. Legenda Adriana Zanotto